O mundo de hoje é digital. É por isso que quem sonha em ter um negócio de sucesso precisa ter uma mentalidade digital. É fundamental conhecer as tecnologias que vão ajudar na tomada de decisão de forma ágil e assertiva. O Digital Immersion é um programa que foi desenvolvido especificamente para autos executivos que têm a curiosidade ou a necessidade de entender toda essa transformação que a sociedade vem passando. Gostou? Vem para a Digital House! E aí